Já estamos de volta e olha só, quem costuma comprar carne já deve ter percebido que nos últimos dias o preço do frango disparou. Os cortes em geral ficaram 20% mais caros. Os preços estão de arregalar os olhos e quem já estava rebolando para equilibrar o orçamento agora anda na corda bamba. O vilão da vez é o frango. Cortes em geral tiveram alta de até 20%. Já teve bem mais em conta, né? Então é o jeito de levar, né? Porque as outras estão mais difíceis, né? Leva um pouquinho menos? Um pouquinho menos, chega em casa tem que dividir, né? Situação bem complicada diante de tantos reajustes que reduziu o poder de compra do consumidor. Aumentos consecutivos que viram um efeito dominó. Quem tem comércio acaba por repassar ao cliente. Isso que é difícil, né? As nossas porções teve um acréscimo de 5 reais semana passada. E talvez a semana que vem tenha que ter outro. Está difícil demais. A alta dos insumos para as aves alavancada em boa parte por fatores climáticos foi responsável pelos novos valores que pesam no bolso. A saca do milho, por exemplo, dobrou de preço. Hoje cotada a 100 reais. O filé de frango disparou de aproximadamente 16 reais o quilo para 25 reais. A coxa e sobrecoxa também sofreu aumento e é encontrada em média 15 reais o quilo. Antes, era possível achar em torno de 9, 10 reais. De acordo com a Associação Brasileira de Supermercados, em junho de 2020, as famílias gastavam em média 36 reais por mês com o consumo de frango. Em junho deste ano, com o aumento do preço do produto e a substituição da carne bovina, o gasto saltou para 43 reais. E as previsões não são animadoras. Como o cenário continua instável, também com as variações do dólar, mais altas devem chegar aos supermercados. O jeito é continuar buscando alternativas. Tem que correr para o porco, né? Porque o porco está mais em conta.